Olá, eu sou a Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar e eu quero te contar uma experiência pessoal minha aqui que eu tive bem recente usando o seguro viagem. Quero te mostrar como é usar o seguro viagem na prática, na hora que acontece uma emergência, né? Sempre é complicado, sempre que acontece alguma coisa fora ali do normal, a gente espera nunca precisar usar o seguro viagem, mas quando acontece parece que a gente nunca está preparado para aquilo ali. Mas olha, vou te dar aqui uma dica, se você está passando por uma emergência, se você vai viajar e tem o risco aí de acontecer algo assim com você, já fique ciente, fique tranquilo, com o seguro viagem eu te garanto, você vai ter o suporte ali de uma equipe especializada que está pronta para te atender e fez toda a diferença na minha viagem. Recentemente eu estive na Turquia com o meu marido que passou por uma cirurgia bariátrica, com a minha filha de 3 anos, a Mariana, e com a minha sogra que acompanhou a gente nessa. E olha, Mariana passou mal, teve muitos vômitos ali, que é claro, podem ser causados por comida, tempero diferente, água, uma própria virose, né? São situações que qualquer pessoa está sujeita ali a passar, ainda mais quando vai para um país diferente, com tudo isso de forma muito diferente, né? Eu também tive uma situação envolvendo um dano à mala e eu vou trazer no final também, tá? Mas eu quero te contar aqui então como é que foi essa situação. Quando a Mariana começou a passar mal, foi bem no meio da viagem, nós já tínhamos saído do hospital, estávamos no hotel com o meu marido em recuperação, ela inclusive já tinha feito passeios com a minha sogra, estávamos ali numa rotina bem de viagem mesmo. E ela começou então a ter uma série de vômitos, teve vômitos na parte da noite, vômitos na parte de manhã, e é aí que bate o desespero e você fala, o que eu faço? Corro com uma emergência de um hospital? A gente nunca sabe, né? Eu cheguei a contactar o hotel e eles me mostraram qual seria a emergência mais próxima. Cheguei a contactar a Agatha, né? Que fez todo o suporte para a gente, ela faz parte da equipe do Erdem Hospital, onde meu marido passou pela cirurgia bariátrica, enfim, eu fiquei naquela de o que a gente faz? Dá um remédio para vômito, coisas que acontecem com criança e ainda mais num lugar diferente, corre para a emergência, procura ali o nosso seguro saúde que nós temos aqui em Portugal, então faz uma videochamada com o médico. Mas aí nesse momento é que a gente tem que ter uma pausa e falar, opa, eu vim com o seguro viagem, eu estou preparada para passar por uma situação como essa, com o suporte de uma equipe que sabe muito bem o que tem que ser feito. Então, se eu tivesse que ir a uma emergência, se eu fosse por conta própria, sem usar o seguro, além de ter toda a complicação do próprio idioma, né? Lá, eles falam turco, então a gente tem que ficar usando o Google Tradutor, poucas pessoas falam outros idiomas lá. E a própria questão de ser um estrangeiro, você mesmo num hospital público, você vai pagar taxas e taxas muito mais caras, né? Por conta de você ser um estrangeiro. Então, até me recomendaram, ah, tem um hospital internacional, onde já tem pessoas e tudo mais, e quanto ficaria o custo de tudo isso? Então, nesse momento, você para, respira, pega o seu seguro viagem, quero até te mostrar aqui, olha. Eu fui com o meu, no próprio celular mesmo, você recebe a pólice, salva ali a sua pólice, estou aqui, olha, o seguro viagem da Mariana, esse bilhete que vem aqui com todas as informações do que eu contratei, né? Então, despesas médicas, despesas ondotológicas, danos de bagagem, tudo isso está aqui e foi escolhido pela gente, né? Então, na sua pólice, tem ali um número que você tem que fazer o contato com a sua seguradora. Para você saber aí também, a nossa indicação, que é o comparador VAI de Promo, sempre tem o link aqui embaixo, inclusive você tem 20% de desconto em qualquer seguro viagem por lá, com o cupom POSSOTEMOSTRAR20, fazendo a compra através desse link, seja de qual seguradora for, você também tem o suporte da VAI de Promo. Então, além da seguradora, você tem ali uma intermediária, que se você precisa usar, se está com algum problema direto com a seguradora, você pode acioná-lo também. Mas o nosso caso nem foi preciso, nós fizemos contato direto com o Assist Card, que foi aqui o seguro que nós escolhemos para essa viagem aqui. Já usamos de várias marcas diferentes. Eu sempre vou lá no comparador da VAI de Promo, se você quiser um vídeo onde eu te explico como usar o site, me pede aqui nos comentários que eu trago para você, eu acho que facilita muito. Quando você olha ali o comparador, vê todas as opções, escolhe o seguro ideal para você, para sua família, para quem está viajando contigo, acho que faz toda a diferença você ficar atento às informações. Mas no nosso caso aqui, eu fiz o contato, então, pelo telefone. Na mesma hora, um médico brasileiro atendeu a gente por uma videochamada, perguntou o que houve, expliquei toda a situação, e ele falou, precisamos acionar um médico local, então, em dentro de duas horas, você vai receber as informações de tudo isso. Eu estava no quarto do hotel, aguardando, e foi exatamente isso que aconteceu. Olha, eles me mandaram aqui um WhatsApp, em pouquíssimo tempo, e falando ali, bom, primeiro eles falando, né, que iam nos guiar em relação ao seguro, eles me mandaram em inglês, eu solicitei que falasse em português, ainda mais numa situação como essa, eu acho que quanto mais a comunicação for clara ali e direta, eu acho que facilita muito, né? Então, ele falou ali, ó, se você estiver no hotel, eu vou enviar um médico para o seu bebê, e perguntei a previsão de chegada, falou que em uma hora o médico já estaria no hotel, e foi isso mesmo que aconteceu, em menos de uma hora, o médico e um assistente chegaram com todo o equipamento ali para atender a Mariana presencialmente no quarto do nosso hotel. Então, eles examinaram a Mariana, eles eram turcos, então a comunicação foi feita pelo Google Tradutor, mas nos certificamos de sempre compreender tudo o que estava sendo dito, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, sabe? Ele perguntou o que ela comeu, onde esteve, como é que foi a nossa rotina nos últimos dias, né? E o diagnóstico foi mesmo uma gastroenterite, né? Uma irritação no estômago, muito comum de acontecer em viagens, que pode ser causada aí pela ingestão de alimentos, água contaminada por bactéria, ou até mesmo um vírus, né? Ele passou ali os medicamentos que ela precisaria, inclusive, nos seguros, se você tiver ali a cobertura disso, que era o nosso caso, também você pode ter direito ali ao reembolso na compra de remédios para esse caso, então guarde a nota fiscal de compra e também a receita que foi passada pelo médico, tá? E no mesmo dia, Mariana já estava bem melhor, medicada, no dia seguinte ela estava 100% boa de novo, nós pudemos ali continuar com a nossa programação da nossa viagem, né? Com ela curtindo muito. E os médicos acabaram de sair daqui do quarto, eles receitaram para Mariana quatro remédios, que agora eu vou na farmácia para poder comprar, então tudo isso feito através do seguro viagem, a Mariana entrou em contato mais cedo, foi atendida em português, depois trocou o WhatsApp com a equipe e eles mandaram um médico até o nosso quarto de hotel para poder atender a Mariana e passar a medicação para ela, então, melhor do que isso, impossível. Então esse é meu primeiro aviso para vocês do quão é importante ter um seguro viagem para você, para a sua família, independente de para onde você for, eu estive recentemente aqui fazendo uma viagem em Portugal e Espanha, eu levei o meu seguro viagem, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, a gente nunca sabe o que tem que fazer na hora e poder contar ali com alguém que você, olha, tive uma emergência médica, tive uma emergência odontológica, por exemplo, quebrei um dente, ou então a mala sumiu, foi extraviada, eu perdi o voo, cancelaram, eu tive Covid no meio da minha viagem ou alguma outra doença, como foi o caso da Mariana ali, uma gastroenterite, que é extremamente comum, você vai lá, a primeira coisa a fazer é pegar o contato da sua seguradora, fazer o contato com eles e esperar que eles falem o que você tem que fazer, porque se eles indicassem que nós fôssemos para o hospital, por exemplo, nós iremos para o hospital e que eles falassem para irmos, porque eles fariam todo o pagamento diante da cobertura que nós temos, a gente não ia precisar tirar o dinheiro do bolso para nada, eles iam resolver, eles iam comunicar ao hospital que estaríamos chegando, enfim, eles fazem todo esse acesso independente do país que você tiver, desde que você tenha o seguro viagem com aquela cobertura específica para determinadas coisas, a despesa médica é básica, o seguro viagem vai te dar uma cobertura em um até valor específico, deixa eu até te mostrar esse aqui que nós usamos, tanto eu, quanto Mariana, quanto Felipe, nós estávamos com esse aqui, como eu falei, da Assisticard, com uma despesa hospitalar médica coberta de até 150 mil euros, uma despesa ondotológica de 700 euros, em caso, por exemplo, de morte acidental, também teria ali um reembolso das despesas de funeral, por exemplo, em caso de invalidez, despesa com medicamento, olha, mil euros, reembolso por atraso de embarque, se fosse o caso, seguro viagem para bagagem, regresso sanitário, hospedagem de acompanhante, enfim, era um seguro bem completo, acho que sempre vale a pena ter, pelo menos o seguro básico ali, que te dê uma cobertura para a despesa médica, independente para onde você for, vai pensar em Estados Unidos, por exemplo, um país onde a saúde é extremamente cara, até mesmo para os locais, então faça o seguro viagem, e como eu falei, eu fui aqui para o país vizinho, e eu fiz também, mesmo tendo o meu cartão de seguro doença aqui da Europa, que é um cartão gratuito para eu poder usar, ainda assim vale muito a pena ter o seguro viagem, é um valor muito baixo, que vai te dar muita tranquilidade, se você precisar passar por qualquer coisa desse tipo, agora vamos falar da mala, que eu também tive problema nessa mesma viagem, nós viajamos pela Turkish Airlines, e quando eu tirei a minha mala ali, que foi despachada, e olhei, a mala estava bem detonada, arrancaram, tanto os zippers estavam quebrados, quanto a parte do cadeado mesmo da mala, onde você fecha ali com um zíper e coloca um segredo, a parte ali estava arrancada, totalmente quebrada, e no nosso caso, a primeira coisa foi abrir a mala, para ver se tinha sido furtado alguma coisa, se tinha sido inserido alguma coisa, vimos que estava tudo certo, ela só foi realmente danificada, na parte externa da mala, e ali a reclamação do aeroporto de Istambul, está bem na frente das esteiras rolantes, a parte de reclamação de malas, mas se você estiver indo para algum lugar, saiba que qualquer aeroporto, tem essa parte de reclamação de malas, então procure por isso se acontecer algo, se extraviar, se danificar, veja direitinho, o que está coberto ali no seu seguro, se tem danos à bagagem também, e vá imediatamente, nada de sair do aeroporto, vá imediatamente, até a parte de danos à bagagem, lá eu peguei um papel, eles fizeram o registro, olharam direitinho, o que tinha acontecido com a mala, tinham várias outras pessoas, numa situação bem parecida com a nossa, e eles foram, a própria Turkish Airlines, me deu então, um documento, para eu acionar o seguro, e para eu acompanhar, no nosso caso, não vai precisar, acionar de fato o seguro, eu cheguei a fazer o contato com o seguro, mas o seguro entraria, se eu tivesse algum problema, com a companhia aérea, mas a própria companhia aérea, já está resolvendo tudo, então eles já mandaram um e-mail para a gente, na mesma hora, eu já saí do aeroporto, com o número do registro, para eu acompanhar, e será feito então, o reembolso, nos próximos dias, caso tenha algum problema ali, de não fazer o reembolso, deles falarem que aquilo não aconteceu, ou alguma coisa assim, aí sim, o seguro, ele entra nessa jogada, mas, de qualquer maneira, chegou, olhou que a mala, está danificada, ou então, pior ainda, extraviou a mala, faça o registro, já na companhia aérea, ali, na parte de danos de bagagem, no aeroporto, e também, contacte então, o seu seguro viagem, por isso que é tão importante, ter uma internet, já no seu celular, eu sempre falo por aqui, né, da Olafly, acompanha a gente, em todas as nossas viagens, a gente já desce mesmo, do avião, com ele funcionando, a internet ilimitada, vale muito a pena, deixa as minhas recomendações, aqui embaixo, para você, na descrição do vídeo, mas, então, já sabe, teve qualquer problema, a primeira coisa, aciona o seguro, pergunta, o que eu faço, aconteceu isso, 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 o que eu devo fazer, porque eles vão te orientar, qual é o documento, que você tem que pegar, o que você tem que fazer, foi o nosso caso, então, agora, estou aguardando o reembolso, da própria Tuxer Lines, né, e se eles tiverem qualquer problema, lá, se eles não quiserem me dar o reembolso, eu vou, e cobro novamente, a seguradora, mas, está indo tudo certinho, eles já identificaram, que realmente houve o problema, eu tenho o registro, e, já deve sair o reembolso, nos próximos dias, então, fique muito atento, a tudo isso, entenda a importância, do seguro viagem, já viajei, muitas e muitas vezes, olha, são mais de 20 países, nos últimos 10 anos, tá, e foram pouquíssimas vezes, que eu precisei, acionar o seguro, mas, ainda assim, eu sempre viajo, com ele, torcendo, para não precisar usar, mas, se eu precisar, eu já sei, eu tenho NNI, para garantir, então, a minha tranquilidade, então, eu deixo aqui, ó, o meu, muito obrigada, vai de promo, eu sempre faço o seguro viagem, com eles, além do suporte, da própria seguradora, como eu falei, se eu tiver algum problema, a vai de promo, está lá, para me atender, intermediar, resolver o problema, né, e meu, muito obrigada, também, assiste card, o seguro escolhido, para essa viagem, foi incrível o atendimento, foi rápido, e foi muito eficaz, todo mundo ficou satisfeito, a gente conseguiu seguir, viagem tranquilamente, eu espero, ter sido útil, para você, aí, se você está indo viajar, vai tranquilo, segura o viagem na mão, no celular, ou ali, na sua pastinha de documentos, se estiver vindo, para a Europa, que é um item, obrigatório, né, para o espaço Scheng, deixa ele impresso, e coloca na sua pastinha de documentos, tá bom, para apresentar na imigração, e é isso, vá tranquilo, sabendo que você está protegido, que você tem o suporte, se precisar acionar, você tem aí, onde chamar, para te darem toda a ajuda, né, meu, muito obrigada, você que assiste a gente aqui, gosto sempre de trazer experiências, que foram importantes, para a gente, para poder tentar, te ajudar aí também, se você passar, por uma situação dessa, você está mais tranquilo, e já tem uma referência, ali, do que você tem que fazer, tá bom, eu sou a Nacarina Braga, esse é o canal, posso te mostrar, te vejo na próxima, tchau, e aí e aí e aí e aí e aí e aí